Olá a todos, aqui é Marcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa lógica da impressora matricial Citizen GSX190S O código da placa AK66, em perfeito estado de funcionamento, foi testado em uma máquina operante Fez o autoteste e também foi feita a impressão mandando para a porta paralela Tá beleza? Então, se o problema da sua placa lógica, da sua máquina for a placa lógica É só colocar essa daqui que vai resolver 100% Muito obrigado, até mais e fui!